Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês mais um Tomb Raider de PS2, dessa vez o Lara Croft Tomb Raider The Angel of Darkness. Conto com o like de vocês, pessoal, apoiem esse vídeo aqui. E vamos começar. Vai ser isso, né? Vamos jogar o jogo. Jogo esse que é esse aqui, jogo esse muito criticado, vou falar mais sobre daqui a pouco. Diga. Estou localizando cinco pinturas obscuras para Eckhart, mas ele é uma psicopata. Por que eu deveria me importar? Estou sendo seguida, tem pessoas morrendo aqui. Se vire. Lara, por favor. Olhe, vá procurar essa mulher, Carvier, ela pode ajudar. No Egito, Werner, não houve piedade alguma. Sai! Ah! 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 Tchau, tchau. 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 E vamos que vamos, né gente? É isso. Tentar jogar aqui junto com vocês. Volto a dizer que a jogabilidade é bem esquisita, mas bem esquisita mesmo. Principalmente a versão PC. Eu acho que a versão PC é pior ainda. Tô jogando aqui a versão de PS2. É aceitável. Não vou dizer que é boa a jogabilidade, mas no PC é pior, gente. É uma tristeza. Tchau, tem que apertar o botão de pulo, que é o bola, tá gente? Tchau. 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 chamas, alguma coisa assim e é uma fase bem complicada está dizendo para pressionar o botão de ação eu não apertei nada, simplesmente andei mas tudo bem agora o visual da Lara é bem legal nesse jogo é uma coisa que eu não tenho o que reclamar o visual dela e os gráficos são bem aceitáveis para a época do PS2 então assim, o problema não é gráfico o problema não é a Lara o problema é a jogabilidade mesmo tá, vou ter que arrumar alguma coisa para abrir aquele cadeado ali eu acho que a gente encontra alguma coisa em algum lugar que faz abrir ó, achei dinheiro bizarro isso, né ela entra numa casa qualquer e sai pegando as coisas beleza, né ó dinheiro, mais dinheiro tá, eu achei que eu encontraria alguma coisa aqui pelo jeito não, né é, dessa parte aqui eu já não estou lembrando mas eu acho que dá para abrir aquilo mesmo dá para abrir de alguma maneira eu vou encontrar alguma coisa é, que provavelmente vai me ajudar ó, por enquanto nada então vamos sair, né fazer o que ó, dá para a gente subir a escada a gente vai e sobe vamos ver se lá para cima tem alguma coisa interessante tomara que sim a trilha sonora é muito boa gente isso aí realmente não tem nada a reclamar não ela está pedindo para pular até o outro telhado ali eu vou tentar já já não, Lara não é preciso fazer isso não, minha filha não é preciso ficar aí mesmo tá, o botão que pula é o bola tem que lembrar desse dessa informação falhei miseravelmente, gente simplesmente você morre e já era tem que começar tudo de novo tudo bem eu tentei pular e simplesmente não pulou foi isso que aconteceu eu vou cortar o vídeo então, né, gente é isso vamos voltar aí para o momento lá que eu perdi e tomara que dessa segunda vez eu consiga passar vamos lá, né here we go again não deu certo vamos para mais uma tentativa pelo menos agora eu não morri, né mas é isso, gente essa é a jogabilidade do jogo jogabilidade tensa, gente mais tensa mesmo jogabilidade bem da travada mas vamos lá vou cortar o vídeo de novo não é isso não tem muito o que dizer tomara que eu consiga passar agora de novo de novo ela segurou não acredito foi é tenso, gente é tenso não achem que é fácil, não porque o negócio é tenso muito bem felizmente eu não tenho que arriscar pular aqui, né ela consegue passar de boa ó beleza tá bom, Lara calma, calma muita calma nessa hora muita calma nessa hora a jogabilidade desse jogo é maluca tá chovendo você vai escorregar aí minha filha isso muito bem boa eu tenho receio dessa madeira que tá aqui na minha frente então eu vou pular tá funcionando gente vamos que vamos ou a Lara tem tem questão de cansaço aqui nesse jogo né é interessante isso inclusive ao menos eu acho ela perde a força com o passar do tempo tá vendo a barrinha ali a esquerda é uma coisa interessante não acho isso de todo ruim né realmente acho interessante ó e tá correndo a energia dela tem que ser rápido o suficiente pra não acabar viram essa que é a ideia da coisa vocês vejam eu posso continuar mas eu deixei itens lá pra trás né eu deixei um kit de primeiro socorro gigante talvez vocês tenham visualizado ele logo lá embaixo né tá atrás de uma porta trancada e eu tenho que dar um jeito de abrir esse tipo de coisa né eu ainda não descobri como abrir cadeados ou ela mesma tá indagando ah eu tenho que dar um jeito de abrir isso daí e tal tá eu não lembro pra onde eu tenho que empurrar isso gente não sei nem o que é pra fazer aqui sinceramente tô confuso ó eu tô apertando o botão e não tá acontecendo nada a jogabilidade é realmente muito esquisita ok ela consegue puxar agora tem que descobrir pra onde levar isso aqui ela não vai conseguir abrir porque tem o cadeado a gente já viu né opa achei que eu ia achar algo interessante mas não eu achei primeiro socorros tá pessoal eu acho que o local onde aparece o item ali tem a minha webcam então vai atrapalhar vocês assistirem infelizmente poxa o que que eu tenho que fazer gente ok entendi o Paranauê aqui ó excelente pegamos então aquilo que vai nos fazer abrir as coisas ó eu preciso subir mas ó eu não tô forte o suficiente porque que ela disse isso gente porque nesse jogo tem essa mecânica de você evoluir a personagem da personagem ficar mais forte ou mais fraca com o passar do tempo dependendo daquilo que você consome então o interessante aqui nesse momento é que eu vou em busca de chocolates e de coisas pra que ela venha evoluir ela venha ficar mais forte ela venha ficar melhor ó inclusive ela ficou mais forte ela acabou de ficar mais forte ela até disse né ou seja ela conseguiu evoluir é como se fosse um upgrade ó peguei mais uma coisa ali a essa altura eu poderia descer pra pegar o item que tava lá no armário sabem mas não é isso que eu quero fazer não eu quero tentar me pendurar pra lá eu quero ver se ela aguenta agora vamos ver né tomara que sim senão ela vai acabar morrendo vai Lara vai Lara vai Lara como que seu tempo tá acabando acabou e ela morre é bizarro isso gente é bizarro 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 então volta com arrependido né vamos de novo vamos lá vou voltar o jogo de novo fazer o que vamos lá gente voltei olhem que sofrimento que é pra fazer as coisas aqui nesse jogo não é fácil não gente eu tô pensando aqui e eu tô achando que eu tenho que voltar esse é o pior gente eu acho que isso é necessário não sei se ficou claro pra vocês mas ela tem que ficar forte né e e pra isso eu tenho que comer chocolates é basicamente essa a ideia eu tô começando a achar que naquela área lá tem chocolate aquele armário lá que a gente viu não é uma certeza mas eu tô começando a achar que é acho que dá pra pular aqui direto gente ó deu muito bem foi um risco que eu corri não é mais parece que eu preciso algo para forçar isso aberto sim ó e você tem isso por isso que eu não entendi a primeira vez que ela falou acho que eu preciso ver alguma coisa para abrir isso aqui acho que é porque eu não tinha interagido com o guarda roupa antes eu acho que é isso ó eu peguei um colar ou seja não é isso que é para ser feito então eu achei que era isso mas não era isso eu estava errado ai não então ela já está forte o suficiente para seguir naquela área que eu caí sim provavelmente né a questão é que eu fiz errado da outra vez acho que eu demorei para colocar para o lado e o jogo também não ajuda né porque ele coloca bem no limite sabem no lugar dele colocar um bom tempo para você fazer a coisa não eles colocam bem em conta o tanto de fôlego o tanto de energia que ela tem para chegar até o local né ou seja tenso muito bem Lara está ali aquela tábua não quebra eu pensei que aquela tábua ali quebrava mas não aparentemente não então tranquilo vamos para cá agora a energia dela vai embora mas muito rápido gente é isso que é triste aqui nessa parte ela não aguenta muito aí estão vendo quando acaba a energia ela cai simplesmente é isso que acontece né e aí imediatamente quando ela cai ela recupera a energia inteira você não precisa nem esperar pelo que eu vi ali né vai super rápido o problema é o processo até lá tá eu não tinha pego esse item ainda eu pensei que eu tinha pego dessa vez mas não é isso pessoal agora vem a parte tensa aquela parte amistosa a parte bonita câmera me ajuda pelo amor de deus muito bem eu solto aqui calma lara calma minha filha calma isso vai agora você vai pro lado o mais rápido possível pessoal se não for agora porque não é isso que é pra fazer aí eu não vou saber dizer o que que é eu finalizo o vídeo sabe mas é a minha energia tá acabando é isso mesmo ela passou tá tem algum botão que ela vai devagar eu não sei qual que é ainda triângulo tá tá não entendi bem não eu entendi que ela se agacha beleza né beleza né ó aqui tá a chave a chave pro que eu nem sei pra onde é que é essa chave tô completamente perdido aqui mas tudo bem pega essa chave minha filha será que é pra abrir isso aqui na frente ó não 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 tô tomando bala Lara você vai morrer minha filha morri gente me desculpem eu vou terminar o vídeo aqui não tem condição toda vez eu tenho que voltar do zero talvez até fosse pra passar por aquela porta pra ser sincero pra vocês eu não tinha visto esse inimigo tá gente é por isso que eu acabei sendo visualizado eu realmente não enxerguei o jogo é meio escuro é eu não vi mas talvez fosse pra passar aquela porta ali e acabava a fase eu não sei se alguém souber comentar diga aí eu não lembro como é que essa fase termina eu já passei essa fase na minha vida eu tenho certeza disso mas eu não lembro como e como e como que acontece né quando acontece o final da fase eu não sei dizer mas observem que sim o jogo volta pro menu principal eu teria que jogar tudo de novo mas é isso gente esse foi o Lara Croft Tomb Raider The Angel of Darkness é comentem o que vocês acharam comentem aí se vocês já jogaram o jogo e tudo mais e é isso gente até o próximo vídeo até a próxima série aqui do canal Tchau Tchau